Salve galera do canal Israel Costa Solene APB Hoje é dia 31 de maio de 2021 E hoje eu estou aqui no Mirante para mostrar nesse dia chuvoso Qual é a vista que nós temos da serra Hoje eu estou aqui no Mirante Solene mostrando para vocês Como está a vista da serra Cheio de nevoeiros E hoje a gente tem essa bela visão Eu amo dia chuvoso porque a gente quase não consegue ver a frente da gente Olhem só O silêncio e tudo Só tem o som dos animais Pessoal, quero agradecer a vocês pelos 60 inscritos que tem no meu canal Eu estou postando vídeo toda segunda e sexta E quero pedir para que vocês continuem dando sugestões de vídeos no canal Comentando E que se puderem compartilhem e assistam os outros vídeos Eu estou postando Eu estou postando Vamos lá. Ops. Ops.